Você de casa acompanhando o nosso programa Conectados na TV. João Paulo, diversas denúncias contra esse cidadão, foi preso aí no final de semana, agressor que bate mulher, aterroriza aí o residencial Esperança. E essa mulher aqui, olha, que não quer ser identificada, na verdade, mostra aqui, olha, o João Paulo já é acostumado a bagunçar, lhe deixou um prejuízo, praticamente quebrou sua casa toda. É verdade. Então eu quero meu prejuízo, porque já vai ser solto de novo, e aí como fica? Como fica meus prejuízos? Está lá a minha porta, ele não pagou, a janela também não, acabou com o meu DVD tudo, quase mata nós tudinho, minha família lá dentro, e como fica? Vai ser solto de novo? Quer dizer que não vai ter lei para ele de novo? Bateu na mulher que saiu a favor dele, que veio aqui, saiu a favor dele. E aí como fica? Nossos prejuízos, né? Eu quero uma providência da justiça, porque quem pode defender a gente é a justiça, né? Então eu peço para o delegado que dê uma providência para isso, para a gente. Quer dizer que ele meteu o terçado na porta, João Paulo? Meteu, meteu o terçado lá em casa e não matou meus filhos, meus netos, porque nós se defendemos e entramos dentro da casa, senão a gente ia matado o nosso tudinho lá. E não pode ficar assim, né? Eu quero uma providência da justiça para a gente, né? Porque quem pode proteger a gente é a lei, né? Mas quer dizer então que vocês, o cidadão de bem, tiveram que se mudar da casa de vocês porque o João Paulo não deixa mais ninguém morar lá? Justamente, saímos de lá, né? Agora acabamos com tudo que era nosso lá, né? Que era meu pão de ganhar para sustentar minha família. E aí como é que fica? E ele fica de bem, né? E nós ficamos com prejuízo? Não pode, né? Não pode. Eu quero uma providência da justiça, né? Para a gente, né? Vai também depor agora contra o João Paulo? Vou, vou depor contra ele. É aí que ele paga os prejuízos que causou para vocês. Eu quero, eu quero. Eu quero porque não pode ficar assim, né? O prejuízo do carro do meu filho, que ele quebrou o vidro do carro do meu filho, né? Então eu quero uma providência da justiça para a gente, né? Lá no bairro, quem manda ele? Ele aterroriza lá. É, porque todo mundo fala lá, né? Então eu quero uma providência de quem pode proteger a gente e a lei, né? Então eu peço para o delegado que ajude a gente também, né? Porque eu já estou com três meses, isso foi dia 31 de maio. Já vai fazer quatro meses e nada de resolver meus problemas aqui. Eu estou cansada de vir aqui, não resolvo nada meus problemas. Mas agora ele está preso, agora vai aproveitar para depor contra ele. Justamente. Para ver o que o delegado pode fazer pela gente, né? Está certo, está aí gente. O João Paulo, mais uma acusação contra o João Paulo, para você que está acompanhando o nosso programa. Ele aterroriza aí no residencial Esperança, só que agora a polícia deu o bote e ele vai ficar à disposição da justiça para você que acompanha o Conectados na TV.